BABABABABABABABABABABABABABAB Tem que ter baba no que há Pega diabo, pega diabo Com a baba do quiabo, faço é boy caruru Nessa terra do dendê, quiabo é baba de Exu Exu gosta do padê, tá com fome e come cru E com a baba do quiabo, soca tudo lá no sul Soca, 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 soca Tem que ter baba no quiabo Quero baba de quiabo pra poder filosofar Baba boa tem babado pra cabeça escorregar Baba, 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 baba Tem que ter baba no quiabo Pega diabo, pega diabo Tem que ter baba no quiabo Baba grossa tá rolando E o babaca não tá vendo Mas Exu fica espiando Vai acabar se metendo Já tô seca de ralar Tá faltando algo aqui Para prosseguir a festa Vale a dica do saci Pega diabo, pega diabo Tem que ter baba no quiabo Pega diabo, pega diabo Tem que ter baba no quiabo Pega diabo, pega diabo Tem que ter baba no quiabo Pega diabo, pega diabo Tem que ter baba no quiabo Tiqui te babanukia Tiqui te babanukia Tiqui te babanukia Tiqui te babanukia